Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Bom, hoje é dia 14 do mês 9 de 2021, né? Terça-feira. E hoje nós temos a aula de português e de artes. E na nossa aula de português, nós vamos corrigir a nossa atividade de ontem. Vamos lá? Bom, na página 51, 151, vamos corrigir o número 4, 5, 6 e 7. Vamos lá? Número 4. No trecho a seguir, pinte as palavras que indicam o tempo passado. Eles foram, pegaram, o sapo foi na perna e tchimum! Rebularam lá no meio. O sapo mergulhou, veio em cima da água, gritando satisfeito. Então, vamos pintar as palavras que indicam que o verbo está no passado. Nós vamos pintar. Nós vamos pintar. Foram, né? Está no passado. Número 4. Foram. 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 Nós vamos pintar. Pegaram. Regularam. 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 E vejam. E vejam. Regularam. 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 Vejam. Agora, número 5. Imagine que você esteja presenciando a cena do trecho da atividade anterior. Reescreva o trecho no momento presente. Isto é, no momento em que os fatos estão acontecendo. Para ajudar, o início já é dado. Vocês vão copiar esse trechinho aí que a tia acabou de ler, o número 4. Vão copiar no número 5, quando se estivesse no presente, né? Os verbos vão estar no presente. Número 5. Eles. Já começou. Começou? Vão. Pegam o saco. Põe uma perna. E... 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 Rebola o lado do meio. Vou saco o mergulha. E... Vem em cima da água. Vem em cima da água. Gritando satisfeita. Gritando satisfeita. E... Gritando satisfeita. Número 6. A frase do presente. Agora imagine que você ouviu o que os meninos disseram que iriam fazer com o sal. Você corre para casa e conta para os seus pais o que vai acontecer. Como ficará o mesmo trecho no futuro? Rescreva fazendo as alterações necessárias. Ó. Começou aí. Os meninos maus. Irão. Que eles vão ainda, né? Pegarão. O sapo. O sapo. Por uma perna. E... Rebola lá no meio. Mais o sapo. O sapo. O perna. O sapo. Virar em cima da água. Gritando só de espelho. Observem para vocês verem que o verbo como está lá no futuro, irão, pegarão. No passado, pegaram. Está vendo que aqui é com a lote e aqui com o N no final. Então sempre que tiver a lote está no futuro. Bom meninos, agora vamos passar para o número 7. Vamos lá para apagar o quadro. Agora meninos, o número 7. Reescreva as frases a seguir como se você estivesse presenciado a cena no momento em que as ações acontecem. O presente. Confira as palavras destacadas. A. O homem agarrou o saco. Se ele agarrou, está lá no passado. E no presente, ele agarra. Então agarrou, eu vou colocar agarra. O homem agarra o saco. O homem agarrou o saco para os filhos brincarem. Então, o presente. Então, o presente, eu vou colocar o que? Ele leva. Ele leva. Porque eu estou conversando no momento. O homem. 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 Leva. O saco. Para os filhos. Ele leva. Ele leva. Para os filhos. Para os filhos brincarem. Certo? E essa é a nossa correção na atividade de coloqueiras Agora a gente vai fazer um breve resumo do que a gente estudou sobre verbos Vamos lá? Ó meninas, então a gente estudou sobre os verbos, né? É um pouco difícil? É um pouco difícil, né? E a gente vai levar os verbos lá para o resto de nossas vezes Tá bom? Mas é assim mesmo, é um pouco difícil Se tiver um pouco de dificuldade, porque a gente também tinha quando a gente estudava Até hoje a gente já tem que estudar, né? Porque é bem difícil, cara Mas estamos só no comecinho Só para a gente entender um pouco sobre verbos Que a fundo mesmo, ó Os próximos anos que virão vai ser bem complicado Bom, então vamos lá Fiz um resumo aqui Tem até no livro de vocês, se vocês quiserem acompanhar Está na página 152 Ó, verbo Palavra invariável Que indica a ação e marca o tempo em que os fatos acontecem Então, o verbo, ele vai indicar uma ação, né? E o tempo, né? E os fatos acontecem E os tempos, ó E o tempo, ele pode ser no presente, no passado, no futuro Vou dar um exemplo aqui, ó Vou dar um exemplo aqui, ó Do verbo, nós vamos jogar o verbo enganar Enganar no presente, ó Ele engana, né? Ele engana, né? Então, vai ficar engano Ou ela engana, ele engana E nós enganamos Vai estar no presente Que é agora Agora, se for no passado O verbo enganar, também Ele vai ficar enganei Eu enganei alguém, né? Ficou no passado Ele enganou alguém Também ficou no passado Ou então, eles enganaram alguém Também ficou no passado Já no futuro, é o que vai vir, né? Então, eu enganarei alguém Então, eu ainda vou enganar Nós enganaremos alguém, né? Ou eles enganarão alguém Então, enganarão Viu que o A? Tem um acento, o O Amo Sempre no futuro vai ser amo no final, tá? Bom, meninos, esse é um breve resumo com vocês Só pra gente dar continuidade ao nosso conteúdo E vamos pra nossa aula de... Vamos lá, deixa eu ver o que vocês têm pra fazer Artes, né? Na nossa aula de artes Vou mandar um vídeo pra vocês Assim, estão com bastante atenção É sobre a gentileza Tá? Vocês vão assistir Depois vocês vão me contar O que vocês entenderam sobre o vídeo Né? Vão postar lá no grupo do WhatsApp Depois disso Vocês vão fazer uma ilustração No caderno de artes Pra simbolizar O vídeo Tá? Pode ser qualquer desenho É a criatividade de vocês Então, vocês vão fazer um desenho Simbolizando esse vídeo Que vocês assistiram Sobre a gentileza Viu? E lá no grupo Vocês também têm que me contar O que vocês entenderam sobre o vídeo Pode ser em áudio Tá bom? E coloquem a foto do desenho No grupo também Bom, meninos Essa é a nossa atividade de hoje Fiquem atentos Que a tia vai estar ligando pra vocês Pra gente fazer aquele trabalhinho Tá? Sobre os verbos Bom, meninos Beijo, beijo Fiquem com Deus Até amanhã Ó, atenção A tia vai estar ligando pra vocês Tchau, tchau